Olá galera, vamos continuando com a série de Medal of Honor, European Assault. Estamos na missão 4, Battle of the Bush, e vamos a etapa 3, Operação Virus House. Não sei se essa daqui é a última parte, galera, ou se vai ter mais uma missão, mas vamos lá. Armadilha? Não, não é armadilha, não sei o que é, treat. Alguma coisa atômica aí que foi descoberta, bomba atômica, eu acho. Ok, vamos ter 3 objetivos ocultos, o objetivo principal é... Encontre e infiltre-se no subsolo alemão, bunker alemão. Eliminar Von Shredder, e encontrar Von Shredder's Jornal. Operação Virus House. Tomar cuidado que eu vou começar só com o kit médico aqui agora. O jogo é meio travado aqui, mano. Morreu. Eu acho. Morreu. Os chocrutis sempre estão na vantagem, mano. Não é bom errar muito tiro. Morreu. Encontre e, vamos, vamos, vamos! Tomem a direção! Jacobson, escuta-me! Eu preciso de se arreglar! Vamos, eu tenho o seu arreglar! Encontre! Vamos, vamos, vamos! Nossa, o cara tá parado do lado dele, mano. E agora, mano? Pegar a bazuca. Uu, limpeita mesmo, mano. Achei que não ia estourar. Botei a granada fora. Ai, amigo. O que é isso? O que é isso? Morreu. Tá louco, mano. Tá vindo cada bala lá. Aí, cara, tô tomando, velho. Tiro. Melhor sair daqui, mano. Porcaria. Arregaçaram toda a life aqui, olha de novo. Pshh. eu estou tomando tiro da onde vei? mano cada tiro roubado aqui eu estou tomando tiro da onde vei? o maluco me mete a testa no meio aqui o maluco tem que me acertar mano matei tem cara aqui também tem cara aqui dentro também foi tudo tem uma STG aqui mano ainda bem que isso aqui dá para explodir mano na C4 e aí 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 o e aí Tá ficando vermelho lá Sai daí cara, ah não, não dá mano, é muita burrice Me acerta esse verme Ah, nem precisava ter usado adrenalina cara Porra mano, tá vindo uma cambada Ah cara, eu vou sair daqui mano, tá louco Isso aqui é muita doideira Sempre tem inimigo ali Incrível Eu queria só pegar aquela munição de lá Olá Aí ó É pra cá Não, pra cá Ok, vamos lá Listen, hold Our operadores have informed us that Von Schrader's bunker is on the German side of the Ardennes Acho que pega, ah tá com 9 ó Agora Olá Ah, muito ruim o Angolo Aquele tanque foi Não sei se tá pegando, acho que sim Pegou Pegou Não sei se tá pegando, 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 não sei se tá pegando Muito bugado, mano. Tá louco. Morreu, eu acho. Morreu, eu acho. Morreu, eu acho. Olha o troço do jeito que é forçado isso aqui, mano. O troço é muito forçado, velho. Tem cara ali, ó. Tá doido, mano. Pô, tive que gastar minha adrenalina, senão eu ia cair aqui. Ah, tive que gastar adrenalina, é foda. Acho que limpei. Olha aqui, mano. Encontrei o negócio. Pô, cara, tá dando uns lag estranhos essa missão aqui. Aí, vem, vem. Vai tentar plantar C4 ali, mas nem precisei. Pô, mirei naquele. Mirei naquele e matei o outro. Ué, perdi o controle do esquadrão. Ah, não. Ah, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah não, tá louco, meu. Esse cara tá meio bugado aqui, não é possível. Aí. Agora já era. Jurei que era o boss, véi. Jurei que era o chefe. Adrenalina ali veio numa boa hora. Aqui eu acho que não tem nada. Ah, não. Sim. Eu sei quem você é. Eu fiz você uma pesquisa de mim. Minha mãe nunca realmente apreciou. Isso foi lá, eu acho. Tchau. 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 estranho, velho, no jogo aqui dentro. Ah, que doideira. O cara ali não dá cara, mano. O cara ali não dá cara, velho, 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 velho. O cara ali não dá cara, velho, velho. Aí não deu. Ah, tá louco. É muito... Ah, cara, chega a suar nos dedos. Ah, que verme, mano. Que verme, maldito. É aqui. Cara, o final dessa... O final dessa missão aqui é muito apelão, velho. Ainda bem que eu consegui, cara, carregar minha adrenalina, senão eu tava fudido ali. Vamos fazer o salvamento aqui. Cara, meu... Meu headset tá... Pifou, acho que do lado esquerdo, mano. Vou ter que... Vou ter que trocar. Eu acho que essa aqui é a última missão mesmo, galera. Não vai ter mais nada aí pela frente. Bom que deu pra completar tudo no jogo, né, galera. Você recebeu a cruz de serviço pela batalha de Bulge. O que? O que? É Holt. Ele conseguiu. Vocês meninas tiram a qualquer pessoa tão grande como twitches. Cpl. Fielder, comigo. Holt. Eu acho que você perdeu lá. O que aconteceu com o Von Schrader? Ele foi morto. Ele foi morto. Tudo foi morto. Boa trabalho, Holt. Aqui, eu tenho uma ordem para lhe dar isso. Os Kratos estão voltando para Berlim. As nossas forças vão estar lá atrás deles. Você vai seguir a ação? Sim. Eu vou estar lá. Então vamos dar eles a dor. Continuando, Lieutenant. Senhor. Isso foi muito tempo atrás. Para muitos dos meus amigos, a guerra foi terminada. alguns dos meus amigos. Algumas tiram a volta. O que eu tenho humildo. Quando as pessoas me perguntam se eu era um herói na guerra Eu penso sobre os que foram deixados por trás Eles eram os heróis Eu não sei como eu sobrevivei, mas eu fiz Então eu mantenho a sua memória Eu adorço a eles Nós todos fazemos Por o que eles fizeram Muito bom galera Tá aí então galera, consegui todas as medalhas do jogo Consegui ouro em todas as etapas Não foi fácil mano Não foi uma tarefa muito fácil nessa dificuldade Mas O importante é que Foi tudo conquistado Medalha de Saint Nazaire Missão 1 Missão 2 África do Norte Missão 3 Rússia E Missão 4 Battle of the Bush Muito obrigado a todos galera que acompanharam Mais um Medal of Honor aqui no canal Eu acho que só fica faltando então eu trazer do PS2 o Medal of Honor Rising Sun Pretendo trazer em breve aí Fiquei com os créditos finais deste grande clássico do Playstation 2 Até a próxima Até a próxima Inscreva-se Fiquei com os créditos finais! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL